Quando a gente olha um campo desses, com o olhar da agricultura centrópica, a vontade que dá é da gente sair roçando tudo. E não é porque está feio, ou cheio de mato, ou sujo, como algumas pessoas poderiam dizer, mas porque a leitura que a gente faz é de que a vegetação, desse jeito que ela está, ela está passando uma informação de envelhecimento para todas as outras que estão em volta. A gente sabe também que o campo todo poderia se beneficiar de um simples manejo, a roçagem. Quando a vegetação, seja ela cultivada ou espontânea, chega nesse ponto de desenvolvimento fisiológico, entre o florescimento e a maturação das sementes, as prioridades metabólicas da planta são completamente diferentes daquelas de quando ela estava no auge do seu crescimento vegetativo. É importante lembrar que em cada fase do desenvolvimento de uma planta, ela muda não só os aspectos visíveis ali em cima do solo, mas também mudam todas as reações e relações que estão acontecendo dentro do solo. A relação entre as raízes e os micro-organismos de um solo vivo são completamente diferentes dependendo da fase do desenvolvimento de uma planta. E aqui a gente está falando de novo das famosas associações micorrísicas, que criam uma rede de transporte e comunicação de nutrientes e de informações químicas entre todas as plantas do sistema. Então, uma espécie envelhecida dentro do campo, ela alimenta essa rede de interações com uma informação que é traduzida como para todo mundo de crescer porque agora eu preciso secar minhas sementes. Então, todas as outras plantas que estão por perto são afetadas pela informação de senescência e isso significa menor absorção de água e nutrientes e menor taxa de crescimento. Por outro lado, se a gente roçar esse capim agora, ele vai ter a chance de investir de novo no seu crescimento vegetativo. E com isso ele vai produzir mais biomassa, ele vai liberar a quantidade e o tipo de exudato específico para alimentar justamente aquela microvida do solo que vai disponibilizar nutrientes, que vai mobilizar a água da atmosfera e que vai estimular o crescimento dessa e das outras espécies que estão em volta relacionadas com ela pela sua rede de raízes. Isso tem tudo a ver com o que a gente vive repetindo de que a agricultura sintrópica é uma agricultura de processos e não uma agricultura de insumos. Porque quando a gente conhece essas interações, a gente pode, por exemplo, potencializar ou estimular os processos de crescimento e minimizar os efeitos da senescência. Então vamos falar agora sobre alguns aspectos técnicos dessa roçagem. Primeiro é que essa roçagem não tem a intenção de combater esse mato. A gente não quer se livrar dele, não quer que ele morra. Pelo contrário, a gente quer que ele rebrote. E quanto mais vigorosa for essa rebrota, melhor para a gente. Então devem ser priorizadas as ferramentas que conseguem fazer um corte limpo, um corte seco, e não aquelas que mastigam a folha ou que arranquem o mato. Dessa forma, a gente evita que a planta perca tempo tentando se curar daquela ferida. E que ela consiga rapidamente voltar a crescer e atingir altos níveis de fotossíntese. Lembrando que quanto mais fotossíntese, mais água organizada no sistema. Se a sua área é pequena, você pode usar tesouras ou forças bem afiadas. Se você trabalha numa escala maior, o melhor sistema de corte mecanizado é o da cefadeira. Uma opção intermediária é a roçadeira costal ou lateral. Esse aqui é o melhor tipo de lâmina para a gente usar em roçadeira, desde que a gente mantém ela sempre muito bem afiada. Eu aqui faço em média uma emolação para cada dois tanques de gasolina. O nylon definitivamente é uma péssima opção, porque o corte dele é muito grosseiro, castiga a planta, dificulta a rebrota, sem falar que força demais o motor da máquina, gasta mais combustível e ainda por cima deixa resíduo plástico no campo. A gente ainda aproveita para cortar com uma tesoura os arbustos perenes que já produziram sementes. Nessa área aqui que a gente pegou para demonstrar para vocês, a gente tem linhas de árvores que estão inclusive muito falhadas e na entrelinha não foi nada plantado. Então a única coisa que a gente tem é essa regeneração natural. Então, nesse momento, a gente tem a oportunidade de aplicar o conceito do Ernst de capina seletiva. Nesse caso é uma roçagem seletiva. A gente passa com a roçadeira selecionando aquelas que já chegaram no seu pico de crescimento e vão começar a envelhecer, corta elas. Mas não corta aquelas que ainda têm chance de continuar crescendo, como nesse caso algumas estevas que a gente encontrou no campo. O material dessa roçagem, então, a gente organiza em média dois terços, vão para alimentar a linha das árvores e o resto fica no campo. O ideal dos mundos seria se a gente conseguisse, já nesse momento, substituir essa vegetação por uma outra que fosse mais eficiente. Mas mesmo que não dê para fazer isso agora, ainda assim, vale a pena fazer esse manejo da roçagem para conseguir renovar o campo e não passar essa informação de envelhecimento. O importante é manter o campo verde e não envelhecido. Isso significa mais água no sistema. Como o Ernst e o Vitor Schauberg nos ensinam, água não foi feita para ser estancada ou armazenada. A água é essencialmente fluxo. O que nós podemos fazer como agricultores é potencializar esses ciclos hidrológicos. A agricultura simplificou demais a gestão da água. Só é considerada ou a água que cai da chuva ou a água que vem do cano da irrigação. Sendo que o agricultor podia aprender a manejar o orvalho, poderia aprender a criar as condições adequadas para a vida dos micro-organismos benéficos do solo. Para o Ernst Goethe, não é porque a gente tem água que a gente tem vida. É porque a gente tem vida que a gente tem água. Daí que vem aquela frase clássica dele de que água se planta. E de fato, água se planta. A água se planta. A água se planta. Amém.